A gente já inicia o programa de hoje falando sobre um assunto bastante sério. Os casos de estupro, principalmente de vulneráveis, têm crescido no Piauí. E a situação é preocupante. Em média, são registrados três estupros por dia. Por isso, conhecer os recursos de denúncias e como proceder diante destes crimes é mais do que necessário. A cada 24 horas, três pessoas são estupradas no Piauí. 80% das vítimas são vulneráveis. Só em 2024, foram 581 casos registrados. 453 estupro de vulnerável. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Em relação aos cinco primeiros meses do ano, o aumento foi de 58% nas denúncias. Esses dados, de fato, ele vem cada vez mais alertar e dizer que as nossas crianças estão sendo vítimas de abuso de vulnerável. Se a sociedade denunciasse, os dados seriam bem maiores. É triste, é triste, é lamentável. É triste também dizer que a maioria das violações de direito do estupro de vulnerável acontece dentro do seio da própria família. A maioria dos abusadores está no meio familiar e, além da violência sexual, costumam ameaçar as mães das vítimas de morte ou abandono. Estar atento aos comportamentos da criança é uma das formas de identificar um provável abuso. É um sinal bem comum. Por exemplo, uma criança é que ela é alegre, ela muda o comportamento totalmente diferente, está triste, algo está errado. Por exemplo, uma criança que é vítima de abuso sexual, a escola, por que a escola? A escola tem um papel fundamental, porque ela vai e ela identifica. Porque uma criança que tem uma nota boa, o rendimento da escola alto, imediatamente o rendimento da escola cai, algo está errado. Ela pode estar sendo vítima de qualquer violação de direito, inclusive de um abuso sexual. A partir do momento em que o Conselho Tutelar é acionado, as vítimas são encaminhadas a equipes multidisciplinares que realizam acompanhamento psicológico e, se necessário, a retirada do menor do ambiente familiar. Os principais canais é o Disque 100, o próprio Conselho Tutelar, as escolas têm de suma importância, no qual ela tem a obrigação de comunicar os casos de suspeita ou confirmação de estupro de vulnerável e encaminhar o Conselho Tutelar. Mas o outro órgão importante é as unidades básicas de saúde, a UPA, os próprios hospitais. E a UPA, os próprios hospitais, 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 os próprios hospitais. Obrigado.